Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre modulação AM. Esse é um tópico muito importante em telecomunicações e tem a ver com a transmissão de informações entre dois pontos utilizando ondas de radiofrequência. Nós vamos tratar especificamente da análise matemática que envolve a modulação AM. A transmissão de informações entre dois pontos, um ponto A e um ponto B, utilizando ondas eletromagnéticas, envolve a utilização de um transmissor, que nesse caso é o nosso ponto A, e um receptor, que nesse caso é o nosso ponto B. Para que a comunicação entre os dois pontos possa ocorrer, tanto o transmissor quanto o receptor precisam ser dotados de antenas. E as dimensões dessas antenas estão diretamente relacionadas com o comprimento de onda, ou melhor, com o comprimento das ondas, que serão transmitidas entre o ponto A e o ponto B. Sendo assim, para realizar o dimensionamento das antenas, é imprescindível que saibamos calcular o comprimento da onda que está sendo transmitida entre o ponto A e o ponto B. A expressão que nos permite calcular o comprimento dessas ondas é λ igual a C sobre F. λ é o comprimento de onda, C é a velocidade da luz e F é a frequência da onda. Vamos supor que o nosso objetivo seja transmitir uma onda dentro da faixa dos sinais audíveis. Então, nós queremos saber qual será o comprimento dessa onda, dado que a velocidade da luz é 3 vezes 10⁸ m por segundo, e as ondas que ficam dentro da faixa dos sinais audíveis têm frequências que variam entre 20 Hz e 20 kHz. Ou seja, o menor comprimento de onda ocorrerá quando nós tivermos sinais com 20 kHz. Então, λ é igual a 3 vezes 10⁸ m dividido por 20 vezes 10³ m. E isso resulta em 1,5 vezes 10⁴ m. Portanto, λ é igual a aproximadamente 15 km, um valor que torna inviável a construção de antenas que suportem ondas com essas frequências. Podemos perceber facilmente que a expressão λ igual a C sobre F faz com que o comprimento da onda torne-se cada vez menor quanto maior for a frequência. Com isso, é possível a transmissão de ondas eletromagnéticas somente com valores de alta frequência, pois quanto menor o valor da frequência das ondas, maior será o valor da antena necessária para conseguir fazer essa transmissão. O objetivo da modulação AM é justamente resolver esse problema, que é permitir a transmissão de sinais de baixa frequência utilizando ondas eletromagnéticas. A modulação AM consiste na utilização de uma onda de alta frequência, conforme essa que eu estou desenhando. Tem uma amplitude máxima e uma mínima. Esse é o aspecto da onda de alta frequência. Essa onda é chamada de portadora. E temos também uma onda de baixa frequência, que é justamente a onda que desejamos transmitir. A modulação AM consiste em misturar esses dois sinais e gerar uma onda semelhante a essa. Percebam que a onda gerada pela modulação AM possui uma frequência igual à frequência da portadora, porém, a amplitude da frequência da onda da portadora varia de acordo com a amplitude do sinal a ser transmitido. O sinal a ser transmitido é chamado de modulante. Então, a modulação AM consiste em misturar o sinal modulante com o sinal da portadora para gerar um sinal modulado. que tem um aspecto como esse apresentado. É importante destacar aqui que a amplitude do sinal varia de acordo com a amplitude do sinal modulante. Essa variação que eu estou mostrando aqui na imagem é chamada de envoltória do sinal modulado. A sigla AM da técnica de modulação AM significa amplitude modulada, justamente porque existe uma modulação da amplitude do sinal da portadora. Como a frequência do sinal da portadora é bastante alta, passa a ser possível transmitir o sinal modulante porque a fórmula do comprimento de onda nos diz que o comprimento da onda é menor conforme aumentamos a frequência do sinal a ser transmitido. Um sinal de alta frequência da portadora faz com que o comprimento de onda fique pequeno, fique menor. Dessa forma, conseguimos fazer a transmissão do sinal. Só que não basta transmitirmos a portadora da forma como ela é apresentada aqui. Nós precisamos manter a informação da modulante. E isso é obtido variando a amplitude da portadora de acordo com a amplitude da modulante. Agora, como o comprimento da onda a ser transmitida é menor, passa a ser possível criarmos antenas com dimensões viáveis para que a transmissão possa ser efetuada. Vamos fazer a análise matemática da modulação AM. A expressão da onda portadora vamos chamar de expressão da portadora é igual a amplitude do sinal da portadora que varia conforme uma frequência angular P ao longo do tempo. Já a modulante tem uma expressão que chamaremos de EM que possui uma amplitude da modulante que varia conforme uma frequência angular ao longo do tempo. nós vimos que a amplitude da portadora na modulação AM é influenciada é alterada pelo sinal da modulante. Portanto, o sinal modulado que eu vou chamar de S passa a ser igual a amplitude da portadora que é alterada pelo sinal modulante isso aqui isso aqui é a amplitude vezes a frequência do sinal da portadora. então nós temos que S é igual a amplitude da portadora que é alterada pelo sinal modulante vezes o cosseno de ômega P ao longo do tempo. o sinal da modulante nós podemos abri-lo nessa expressão e passamos a ter S igual a P mais AM vezes cosseno de ômega M vezes T vezes cosseno de ômega P vezes T. colocando a amplitude da portadora em evidência chegamos a a P vezes 1 mais AM vezes cosseno ômega MT vezes cosseno de ômega P T não podemos esquecer que aqui é dividido por AP essa relação AM sobre AP recebe o nome de índice de modulação que nós vamos chamar de M assim a expressão passa a ser AP 1 mais M vezes cosseno ômega MT vezes cosseno ômega PT esse índice de modulação ele é bastante importante na modulação AM só que não é objetivo deste vídeo explicar qual que é a influência dele na modulação em vídeos posteriores eu vou explicar qual que é a função desse índice de modulação basta saber basta saber neste momento que a relação entre a amplitude do sinal modulante e a amplitude do sinal da portadora então a expressão que temos até o momento é S igual a P vezes 1 mais M cosseno ômega MT vezes cosseno ômega PT fazendo as devidas multiplicações chegamos a S igual a P vezes cosseno ômega PT mais a P vezes M vezes cosseno ômega MT vezes cosseno ômega PT existe uma identidade trigonométrica que diz que cosseno de A vezes cosseno de B é igual a meio cosseno de A mais B mais meio cosseno de A menos B então nós podemos chamar esse pedaço de A e esse pedaço de B e reescrever a expressão utilizando a identidade trigonométrica com isso chegamos a S igual amplitude da portadora vezes cosseno ômega PT mais M vezes amplitude da portadora m sobre 2 vezes cosseno de ômega P mais ômega M T m mais m vezes amplitude da portadora dividido por 2 vezes cosseno de ômega P menos ômega m t note que para a identidade trigonométrica nós estamos utilizando apenas o ômega m o t não está entrando na identidade e a mesma coisa aqui somente o ômega P o t não está entrando na identidade por isso que nós fazemos a multiplicação por t aqui na expressão final para ficar mais fácil de visualizar vamos reescrever a expressão final então essa é igual amplitude da portadora vezes cosseno de ômega P T mais amplitude da portadora vezes m dividido por 2 vezes cosseno de ômega P mais ômega m vezes T mais amplitude da portadora vezes m dividido por 2 vezes cosseno de ômega P menos ômega m vezes T essa é a expressão final da modulação AM que envolve uma onda portadora e uma onda modulante para gerar uma onda modulada é isso aí pessoal a explicação e a análise matemática da técnica de modulação AM é dada por essa expressão se você gostou do vídeo dê um joinha aí por favor no YouTube deixe seus comentários caso eu tenha alguma dúvida ou alguma elogio ou alguma crítica e para acessar mais vídeos e mais tutoriais sobre a eletrônica acesse o nosso site http www.labdeletronica.com.br valeu até a próxima